A época mais esperada dos amantes de promoção está chegando, e chegando com tudo. A Black Friday é o dia que a gente encontra as melhores ofertas, e finalmente chegou o dia de comprar aquele produto que a gente quer tanto por um preço muito melhor. Aqui vão algumas dicas. Fique de olho nos preços. Claro que o preço é o principal atrativo da Black Friday, por isso é muito importante ficar atento às ofertas. No site da Zema, por exemplo, vai ter muita oferta legal. Comece sua pesquisa por lá. Arquive as ofertas. Para facilitar a comparação de preços, você pode arquivar as ofertas. Salve tudo o que for encontrando através de prints, ou até salvando os links das ofertas, por exemplo. Fique atento às redes sociais. Muitas lojas postam suas ofertas em suas redes sociais, por isso seguir o perfil dessas lojas é super importante. Se quiser visitar as redes sociais do Zema, por exemplo, os links estão lá na descrição desse vídeo. Faça as contas, calcule quanto você está gastando, fique de olho no cartão de crédito e principalmente opte por lojas com boas opções de pagamento, para não ficar no vermelho, né? Com todas essas dicas fica bem mais fácil aproveitar a Black Friday. Eu espero ter te ajudado. Inscreva-se no canal, deixa aqui o seu like e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.